Olá amigos webespecadores, estão entrando no ar mais um TV Esportes, comigo Fábio Clotes, vai ao lado o Paulo Gonçalves, como vai Paulo? Tudo bom desde ano passado que a gente não se vê aqui? Exatamente, e Luiz Portilho também, como vai Luiz? Luiz representado no primeiro programa pelo Ursinho Pimpão, né Luiz? Obrigado, muito agradecido pela presença do Pimpão. De nada, estamos sempre aí. E nesse segundo programa, falar um pouquinho mais sobre o Carioca, né? O Carioca vai começar agora já no fim de semana, e o Grupo A, o grupo do Flamengo, atual campeão do Carioca, ganhou em 2007, o Flamengo veio forte, né Luiz? O jogador bom de reforço, fez uma pré-temporada na Granja com Maria, Rodrigo, Gavilhães, Jonas e Marcinho chegaram, e manteve aquela base no terceiro lugar do brasileiro, né Luiz? Claro, ainda tem a presença do Cleverson também, que já chegou ainda no ano passado, o Flamengo promete bem aí, reforçou os setores que mais precisava, exagerou um pouquinho até na quantidade de volante, mas isso é bom pra uma equipe que vai disputar um campeonato pegado, como a Taça Libertadores, e... É um time que tá em alta, né? Exatamente. O João Santana tá em alta, todo mundo em alta no Flamengo. Em alta também o Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras, que passou a pré-temporada no Espírito Santo, alguns amistosos aqui, acolá, e talvez uma máquina tricolor aí, se não, a Peridano, Gustavo Neri, Igor, Esvasco, Conca, e o trio, a ternura do trio Dodô, Leandro Amaral e Austin, Paulo. O Dodô foi realmente com o Fluminense, Leandro Amaral e o Coração de Leão, Washington. É, o Fluminense tá investindo em grandes nomes, eu já até ouvi uma pessoa falando, um amigo falando aqui, cadê os outros... o Fluminense tá pegando todos os jogadores cariocas, vai sobrar algum pros outros times? Eu não sei se o Fluminense tá tirando tanto dinheiro, mas tá conseguindo montar um time dos sonhos, realmente, tá com muita gente boa lá dentro, o Thiago Neves, fruto de grande especulação, né? A multa recessória é de 30 milhões de euros, então o Fluminense vem em um time muito, muito, muito forte, eu tô impressionado com o que eles conseguiram fazer. Aí o Renato montando aí no 4-3-3, utilizando esses três atacantes, Flamengo e Fluminense realmente parecem ser as equipes que largaram na frente nesse campeonato carioca. E nós temos também no Grupo Uau América, nosso netinho, sem dúvida nenhuma não pode deixar de se registrar, aposta naquela velha máxima, jogadores novos e jogadores experientes, como o Valver, 40 anos, na América há um bom tempo, disputou o campeonato carioca de 2006, a Série C do ano passado, Marco Brito, atacante, passou pelo Fluminense, Bruno Carvalho, experiente, lateral direito do Flamengo, Flávio Augusto, Botafogo, Flamengo, Vitória, e o Cleverson, aquele zagueiro que na final a Taça Rio deu aquele beijo no coração da base, né rapaz? O cara falou, não pode te beijar, tá aqui o cartão amarelo pra você. A América tá aí, mais ou menos, né Paulo? Sempre vem expectativa, né? Eu sempre torço pra América, eu gosto muito da torcida da América, do time do América, ano passado não subiu, né, foi uma pena, porque a gente foi até no jogo da América, prometia realmente no começo da Série C, mas esse ano eu torço de verdade pra América, que é um time que eu gosto bastante. Exatamente, e o Boa Vista, segundo ano consecutivo no Campeonato Carioca, fez uma pré-deporada, jogou com a Copa Peregrino, vai jogar em algum lugar do Botafogo, e empatou 100 gols ontem com o Americano de Campos, o Americano tá no outro grupo. Já o Cardoso Morira estreia no Carioca, e trouxe o experiente de Jair, falou em Carioca, falou de Jair, né? Com certeza, de Jair, em torno de um passe refinado, aquele cara que põe a bola no chão quando o jogo tá desesperado, vai ser muito importante pra equipe, muito importante, vai botar toda a sua experiência no Campeonato Carioca e de vida também, que ele tem no futebol, pra essa garotada que eu acompanho, vai ser muito importante. E outro estreante, o Duque de Caxias, trouxe o Viola, o Matador Viola, no alto dos seus 39 anos, sempre reverente o Viola Matador, e Viola mostrou serviço. O Duque de Caxias venceu a seleção, combinado de vassouras por 5 a 0, e o Viola marcou dois gols. Sempre importante esses nomes voltarem ao futebol carioca, né, Paulo? Muito importante, né? Temos aí o Caxias do Flamengo, que o Ronaldo Fenômeno tá de voltar e marcou, né, no jogo do Lima, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, uma volta à casa, né, normal, eu também gostaria de voltar às minhas origens, se eu fosse trabalhar fora, como eles fazem. E o Macaé trouxe o Caxias, foi dispensado pelo Vasco, o Arteiro Ovinheiro, o André, lateral esquerdo do Flamengo, foi levado pelo Flamengo, e trouxe o Experientizada também. E completando esse grupo, o sempre trabalhoso Volta Redonda, né? Trouxe o Hamilton, tem o Glauber, é uma base experiente, né, Luiz? E sempre jogando no Raulinho de Oliveira, dá um trabalho danado. É verdade. Grande pecado nesse campeonato, o Volta Redonda não poder jogar com as grandes equipes do campeonato, como o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, no seu estádio, o Estádio da Cidadania, o Raulinho de Oliveira, que é um estádio que tem capacidade, já abrigou jogos do Campeonato Brasileiro, tanto do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense. Um grande pecado, o Volta Redonda não poder usar a sua casa, que é uma grande arma contra esse time, mas o que se espera mesmo do Voltaço, nesse campeonato carioca, é o que ele sempre mostrou na sua trajetória em campeonatos estaduais, que é de sempre dar trabalho, de sempre chegar junto, e sempre quando dá aquela classificada, para incomodar os times grandes da capital. Exatamente. E no Grupo B, o Botafogo, fez a pré-departida do Rio, o único time carioca, participou daquela Copa Pelegrino, com os 2x0, um joguinho ali só para manter o ritmo, né? É, segundo o próprio treinador, Cuca, foi um jogo, seria um jogo mesmo, em ritmo de treino, o Steinbeck, lá da Noruega, e um jogo também para faturar uns custões, já que a TV norueguesa pagou a cota de televisão para passar o jogo do Glorioso, lá para os Nórdins. Então, é, mas foi um jogo assim que mostrou a força do, já, do apoiador Zé Carlos, com a sua potência no seu chute e tal, fez o gol, tem o atacante Fábio, que veio do Gama, fez o seu golzinho também, então 2x0 foi um bom resultado para começar a temporada, e vamos ver o que vai ser do Fogão com esse time não encantador, tecnicamente, quanto era no passado, mas que vai demonstrar sim, Paulo. E o que você espera de Castilho, Triguinho, Zé Carlos, Eito Paulista, Apedi, Escalada, Paulo? Eu vou falar de uns principais aqui, porque daqui a pouco a gente vai ficar apertado de tempo, mas eu gostaria de falar do Castilho, porque muita gente, ele reclamou do negócio da imprensa, que fica falando que ele é baixinho, não sei o que lá, é uma coisa que a imprensa brasileira teima, que é pegar no pé, quando eles cismam de pegar no pé, certos jogadores ficam pegando, e não tem nada a ver realmente, ele falou que nunca sofreu preconceito, por causa do 1,82m que ele tem, e compensa com a elasticidade, com a potência que ele possa ter para pegar as bolas. E o Escalada, o Escalada que está fora de forma, veio aquele... Rechonchudo. Rechonchudo, veio caprichado no fim de ano, mas ele tem 21 anos, vai perder esse peso fácil, eu acho, e vai voltar para a sua posição de origem, entrando pelo meio, porque a gente está sem por enquanto, né? Exatamente. E já o Vasco, outro grande clube carioca, participou do torneio de Dubai, para ganhar um faz-me-ri, como o Luiz falou, foi vice, ganhou da seleção de Embraer dos Áridos, um golzinho, Galan Kardec, Teral Romário, jogador, treinador, está suspenso ainda, por causa da Finasterida, não conseguiu o efeito expensivo, contratou o goleiro artilheiro Tiago, o João Nilson, jogou no Botafogo, é lá de Volta Redonda, a área do Luiz, Contratou também o Beto, experiente, jogador, Villanueva, Abubacá, e espera fechar com o Jean e Edmundo, mas é um clube que sai por trás do Vasco, né, Luiz? É. Na dianteira desse carioca, em relação aos grandes clubes, é o que a gente pode esperar um pouquinho menos do Vasco. Com certeza, o próprio Vasco sofre aí com dificuldades financeiras, não conseguiu manter seus principais jogadores, que foi o Conca, o Leandro Amaral, e perdendo pelo time do próprio Rio aqui, do Fluminense, ou seja, os caras nem saíram lá pra fora, mas o Vasco aposta aí, vai ter que apostar mais uma vez na garra, na vontade dos seus jogadores, e na experiência do Edmundo, do Beto, e do Jean, se vier, aliás, se o Jean e o Edmundo vier, mas pode ser que o Vasco dê sim um trabalho aí pros times que estão, tanto o Flamengo, quanto o Fluminense, que mais prometem pra esse campeonato carioca. É, o Vasco estreia contra o Madureira, sempre forte, trouxe o Thiago, filho do Zico, o Divan, tá no Madureira, a Cris, filho do Ailton, fez um bom carioca pelo América, o China, lateral direito, o Muriqui, e o Cridense, o atacante conhecido, jogou no São Paulo, tem nome de artilheiro, e trouxe o Carlos Roberto, o técnico campeão de 2006, passou pela América no passado, é um bom treinador. Já o Rezende, outro clube da região serrana do Rio, tem o Aranjo, Uruguai, Márcio Gomes, jogou no Botafogo, e o Márcio Costa, experiente, volante, Flamengo, Fluminense. Temos o Macaés, outro estreante, com o Bruno Mezenga, atacante do Flamengo, Friburguense, com jogadores experientes, Sérgio Gomes, Cadão, Vitor Hugo, e o Mesquita, aqui do Rio de Janeiro, grande Rio de Janeiro, com volta elite após 20, 21 anos, e tem uma parceria com o Novo Iguaçu, alguns jogadores do Novo Iguaçu, fazem parte do time do Mesquita, agora é esperar para ver, as fichas estão lançadas, e semana, nessa final de semana, já começa o Carioca. Agora, continuando falando de futebol, uma estreia fulgurante do Pato, o Menino Promete, hein Paulo? O Menino Promete mesmo, com a idade dele, 18 anos, já acabou de completar, por isso que ele pôde entrar no time do Mino, no passado dele não podia ainda, porque não tinha 18 anos, já ameaçou dois gols, depois o Ronaldo deu o primeiro passe, vai lá Menino, faz o seu golzinho, ele não fez, segunda vez ele tentou, não conseguiu, mas na terceira, o Pato, dominou, já tirando do zagueiro, depois, deu um toquinho por baixo do goleiro, foi maravilhoso, promete mesmo o Pato. Exatamente, o Ronaldo fez dois gols nesse jogo, voltando a jogar pelo Milan, o Kaká fez um, e o Seedorf completou o placar, 5x2, para cima do Napoli, o Milan não vai bem no campeonato, mas deposita grandes esperanças, na jovem promessa, Alexandre Pato, futuro promissor para o atacante. Ponto, final em mais uma edição do TV Esporte, a gente agradece a sua audiência, e até a próxima edição dessa Mesa Redonda. Até lá. Até mais.